Mais uma fase da operação Cognatos foi realizado na cidade de Francisco Alves. A polícia militar, em conjunto com o Ministério Público, acabaram deflagrando então esta operação durante a tarde de ontem. O intuito da operação era localizar e prender a mãe de um homem que já está preso. Segundo a informação levantada pela polícia, os dois tinham envolvimento com o tráfico de drogas ali naquele município. O homem acabou sendo preso dentro da operação Cognatos, a primeira fase, no dia 19 de agosto. Segundo as investigações, o mesmo comandava o tráfico de drogas ali no município. Durante a primeira fase da operação, ele acabou sendo preso por força de um mandado de prisão. Ele foi encaminhado para a delegacia após a confecção de toda a documentação. O mesmo foi transferido para a penitenciária estadual de Cruzeiro do Oeste. Ainda segundo o levantamento da polícia, mesmo de dentro da cadeia, ele estaria aí agilizando o tráfico de drogas ali naquele município, sendo que à frente estava a sua mãe, que dava continuidade à ação criminosa deste suspeito que está preso. Segundo os levantamentos da polícia, após a prisão do filho, a mãe acabou assumindo aí então este papel de dar continuidade na venda de entorpecente ali na cidade. Sendo assim, foi solicitado então o mandado de prisão contra ela, que foi expedido, que foi autorizado. E aí na tarde de ontem então a polícia deflagrou a segunda fase desta operação com um mandado de prisão e também de busca e apreensão na residência. A mulher foi localizada, recebeu voz de prisão e foi encaminhada então para a delegacia. A polícia agora dá seguimento nas investigações para tentar localizar e prender possíveis envolvidos nesta ação criminosa ali no município de Francisco Alves. A polícia dando o combate à resposta à população quanto ao tráfico de drogas ali na cidade. A informação é esta, Tatu, eu volto com você. Tchau, tchau.